Dicas do ABC para paparicar a mamãe. Dica número 2. Valorize o que ela faz por você. Aparelho de jantar Artin com 20 peças, R$ 49,90. Só nesta terça D no ABC tem Asa de frango Avivar congelada, só R$ 3,99 o quilo. Contra filé embalado, só R$ 3,90 o quilo. Skol ou Brama Latão, 473 ml, só R$ 1,89. Detergente em pau assim, 1 quilo, só R$ 3,39. Dia das Mães, ABC. Dia de paparicar a mamãe. Dicas do ABC.